Lá vem o muleiro, lá vem o homem da mula Mula que já foi no querecido a 80 mil reais E não saiu da mão dele Aí pintando para ali, vai embora Até o casal de garguesia para o boletar final Eles estão tentando o muleiro Aí pintando o zompedro, ali mandando É louvo de roce, é louvo de roce Aí tá pegando teu galo, tá pintando teu galo Aí bora pegando ali, é boi no carro de alto Aí tem que botar a livrar Lá vem o zompedro, aí pintando para ali o cadê Aí vem o casinho, aí botando lá vem o casinho A torcida a torcida